Todos os milagres da Bíblia, sem nenhuma exceção, Antigo e Novo Testamento exige um passo da pessoa ou daqueles que cercam a pessoa. Todos, sem nenhuma exceção, desde os milagres mais simples. Como quando aquele homem emprestou um machado lá, estava cortando e o machado caiu no rio. E ele foi falar para ele dizer, o machado caiu no rio. Caiu aonde? Caiu ali. Então, vai lá, corta um pedaço de pau e joga lá. Cortou um pedaço de pau, jogou o pau, trouxe o machado. Que coisa mais imbecil. Como é que um pedaço de pau aguenta um machado, um machado muito mais pesado que o pau? Mas ele teve que fazer a sua parte. Jesus multiplicou pães, mas teve que ter um menino para trazer o pão. Jesus transformou água em vinho, mas teve que ter os serventes que foram, voltaram, foram e voltaram, buscaram água. Quantas viagens. Nós estamos querendo um milagre que Deus não faz. Vou dizer uma coisa com muita seriedade que está escrito também no meu livro. A maior parte dos milagres que você deseja, só tem uma pessoa que pode realizá-los. O demônio. Porque esse milagre que nós queremos, isso não é de Deus. O milagre de apertar um botão. O milagre para resolver meu problema. E eu vou continuar vivendo. Eu quero que Deus conserta minhas pernas, os meus braços, a minha cabeça para eu continuar no pecado. Eu quero que Deus resolva os meus problemas, para eu não precisar fazer tanto esforço. Eu quero viver a vida do menor esforço. Não. Esse milagre que muitos de nós estamos pedindo, só o demônio pode fazer. E misericórdia. Ele faz. Ele faz milagres esplendorosos ou a Bíblia está errada?